Novinha safada, você tem mó bucetão Novinha safada, me deixou de pau durão Então joga esse rabão, joga esse rabão Então joga esse rabão e sarra no pirudurão Então joga esse rabão, mulher, joga esse rabão Então joga esse rabão e sarra no pirudurão Mais uma do RT, mulher, pega essa visão Então vai ficar de quatro, vem jogando bucetão No baile do Elipa, no baile de favela Avistei o André Mendes, tacando a picanela Se lá tá puta safada, no baile pro canela, tá na xereque Se lá tá puta safada, no baile pro canela, tá na xereque Vem joga esse rabão, vem joga esse rabão Vem joga esse rabão, larra no pirudurão Larra no pirudurão, larra no pirudurão Larra no pi, larra no pi, larra no pirudurão Novinha, novinha safada, você tem mó bucetão Novinha, novinha safada, me deixou de baldurão Então joga esse rabão, joga esse rabão E sarra no pirudurão Então joga esse rabão, mulher, joga esse rabão Então joga esse rabão, e sarra no pirudurão Mais uma do RT, mulher, pega essa visão Então vai ficar de quatro, vem jogando bucetão Lá no baile do Elipa, no baile de favela Avistei o André Mendes, tacando a picanela Se lá tá puta safada, no baile pro canela, tá na xereque Se lá tá puta safada, no baile pro canela, tá na xereque Vem jogando esse rabão Vem jogando esse rabão Vem jogando esse rabão Lá rá no pirudurão Lá rá no pirudurão Lá rá no pirudurão Lá rá no pi, larra no pi, larra no pirudurão Lá rá no pirudurão Lá rá no pirudurão Lá rá no pi, larra no pi, larra no pirudurão Porão